Ele quando fica lenta, ficou forte e não conseguiu. Não é como um filho, não é como um irmão. Você nunca vai fazer um irmão do cão. Você não vai fazer um irmão. Não se torne um irmão do cão. Não tramitá-lo. mamekito branra foi tene sejati no bramato, mamane seri doma chogo de nafuan ye, ntami, ntami, ntami ali sahib toki akuno, osile, kwa ngomi ntami, masani ala ntami ala ntami, ala ntami ime muge siri, ime muge fosiri O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?